E aí, gente? Aqui é a Pandi e a... Cagou no mim. A gente vai jogar o Dario. Finalmente lançou, né? Ganhamos 200 mil inscritos, BR é foda. Pena que não tem muita roupa pra gente, né? Ah, não, não tem nada. Eu quero mais cabelo. Inconformada. Pois é, mas a gente vai assim mesmo. A gente tá bonita, é isso que importa. O maior momento não é que eu nem apareço. Eu apareço no pantalho, mas tudo bem. Tá, bora começar. Já tô aqui. Tá, deixa eu tirar da pausa. Tirei da pausa, então. Jogar o episódio. Tá, vai. Eu sempre gostei... Vou pegar essa merda aí. Eu sempre gostei de caminhar pela floresta. Não, pera. Nem coisou o meu. Eu sempre gostei de caminhar pela floresta. Não foi, não. Calma. Tá indo. Eu sempre gostei de caminhar pela floresta. Pra mim, este é o lugar mais calmo do mundo. É o lugar onde posso ir quando preciso ficar sozinha. Espera aí. Fala nada, não. Manda ver. E é exatamente isso que eu preciso nesse momento. Ficar sozinha? É. Muita emo. As aulas estão prestes... Não, nem começou. Pode ir, pode ir. As aulas estão prestes a acabar. Isso significa que vou entrar em breve no mercado de trabalho. Novas regras e inúmeras responsabilidades. Nossa. Ela é jovem e adulto que nem eu, então. Eu te entendo, moça. Ainda estou no primeiro ano, mas eu me preocupo com isso. Ah, normal. Pobre é assim mesmo. Eu, você e todo mundo fodido. Ah, já estou no meu lugar. Eu leio ou você leio? Eu observava o que estava ao meu redor, evitando pensar no meu futuro. Foi nesse momento que eu percebi uns cogumelos de um tipo que eu nunca tinha visto antes. Curiosa. Fazer chá de cogumelo, menino perdido. Eu conferi de perto. Eu vejo cogumelo, eu fui lá ver. Ai, cansado de pensar nessa vida. Quando eu vou ter que trabalhar. Se fosse eu, não ia, não. Porque parece uma armadilha. Aquela sua armadilha de desenho, sabe? Ela quer fazer chá de cogumelo, a gente sabe. Parece aquelas armadilhas de desenho animado. Sim. Mano, você é muito trouxa, menina. Ué, não parou. Eles cresceram da forma de... E parou. De um círculo perfeito. A grama no centro do círculo parecia mais brilhante. Como se tivesse crescido recentemente. Peraí, que negócio... É, isso aí. Ué, mas parece tudo igual pra mim. Pois é. Se tivesse mais brilhante não, é efeito cogumelo e... Quando eu coloquei os pés no centro do círculo, vagalunos apareceram e começaram a voar ao meu redor. Peraí, que eu não cliquei no próximo. Olha que lindo. Não tá de dia. Não tá de dia. Como assim? O que é? Ué, vagaluno voando pra ela, mas a gente não vê isso melhor à noite, porque de dia parece só mais um mosquitinho. Assim. É, mas é... É bióloga. É o Dario, né? Então... Aqui não tem nada normal. É, travou essa bosta. Ei, o que está acontecendo? Moça, travou aqui. Deve ter pausa. Pisquei o olho várias vezes pra me acostumar com a luz forte. Eu conseguia ver algumas formas e cores da minha voz novamente, porém... Bora? Uhum. No lugar da floresta eu me deparei com algo completamente diferente. Algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Agora que você foi ver o negócio. Tá na sua cara. E agora que você foi ver. Peraí, que ainda não foi agora. Aí três pontinhos. É isso mesmo? É. É isso mesmo? Tá. Três pontinhos. Pera, ainda não foi. Pera. Ainda não. O que... É, isso aí foi. O que está acontecendo? Onde estou? Em Alagoinha. Em Alagoinha. Mas que pedra é essa, Jesus? Tá, vai. Eu olhei ao redor pra tentar achar uma resposta e me deparei com um cristal situado no centro da sala. Ah, sim. Foi agora. Mas como não foi pra ir, gente? Foi tipo pum, pum. Não caiu. Ali tem as maravilhas, teletransporte. O cristal enorme na cara dela. Agora que ela foi ver o negócio. Ele é magnífico. Ele é magnífico. Eu não sei se foi exatamente assim que ela disse, mas tá. Eu me aproximei do cristal como se tivesse hipnotizada pela luz que ele é manado. Nem apareceu. Agora apareceu. Mas nossa, que... Que... Merda. Ah, quer ver? Aí aparece a imagem e a menina nem é a nossa. A cara de abobada dela. Ai, que ódio. Aí, ó. Apareceu a imagem e ela não é eu. Tá dando a sua cara. Ei, quem é você? Como conseguiu entrar aqui? Pera, eu tinha clicado ali no próximo, minha filha. Eu tava olhando a imagem. É, tava olhando a cara de abobada dela. Exatamente. E não pegaram o cristal. Eu já olhei, Chino. Pode passar pro próximo negócio. Ei, quem é você? Não, ainda não foi. Ainda não foi. Bota pro assunto. Bota pra cá. Pronto. Ei, quem é você? Como conseguiu entrar aqui? Eu me virei surpresa. É, congelou de novo. Mas é o cacete. Pronto. Eu nunca odiei tanto um retângulo. Eu te fiz uma pergunta. Você faz parte dos templários ou da maçonaria? Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Oi, Mico. Nossa, as pernas dela são... Eita. Ela é linda, né? Uhum. Responda. Vixe, amiga. Como ela conseguiu acender o fogo assim? Nossa, é o fogo e fica numa gaiola. Mas que viagem. E ela fica acendendo a gaiola com o fogo. Fogo na gaiola. Nossa, mas... Nossa, Deus não tirou essa ideia. Pois é. Fogo na gaiola. Nossa, eu estava andando na floresta, passeando. De repente, eu vi uma luz. Isso é a testificação. A gente vai... Para te tirar de qualquer problema. Meu Deus. Nossa, muito... A cara dela. Ouvimos o barulho forte. Como se eu... Tá. Tipo, é um barulho alto, mas um barulho forte? É. Bum. Que barulho foi esse? Peraí. Não coisou ainda. Ô, meu Deus do céu. Coisa lenta. Mas para o contrário agora, é um milagre. Que barulho foi esse? Eu não sei. Acabei de chegar. Eu sei que para aqui. A casa é sua. Eu sou visita, moça. Jamon, resolve esse problema aqui. Você conhece o procedimento. Eu preciso ver o que está acontecendo. Procedimento? Que procedimento? Que amor, gente. Olha aquele grande... Cadê? Cadê? É ele, é ele. A espécie de mulher raposa se apaz sem ver mais nada. Pra sabe. Muro aparece na minha frente, bloqueando meu campo de visão. No muro? Nossa, que muro foi? Cadê o muro? Tá, enfim. O muro é o cara, no caso, né? Como ela sabe que ela é mulher raposa? Ela podia ser qualquer coisa. Nossa senhora, que isso. Nossa, você sabe? É o muro mesmo. Você é lindo, cara. Meu Deus do céu. Me apaixonei agora. É umas faqueiras. Agora a gente sabe qual faqueira que parece o Cassian atacado. Meu Deus, eu parei. Tá. Um muro. Um muro. Ou melhor, um torso. Eu levantei a cabeça pra ver melhor esse sede também, o Colossal. Ele era bem maior que eu. É que todo mundo, né? Não sei se você reparou. Peraí, se ela bateu no torso, ela bateu nesse treco aqui que ele tá usando. É, nessa... 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 Negócio aí. Como não... Você percebe nada, realmente... Pois é. Pelo desatento, é hashtag tu. Deve ser o tal Jamon. Ele... Esse é o barulho que ele fez, eu acho. Tá demorando pra você também, porque pra mim... Ele tem uma cabeça de porco, de javali, é mais musculoso do que um lutador profissional. Ele segurou no meu braço pra mim... Ele não apareceu pra mim, já tá aí, protô? Cabeça de pumba. É um pumba! Tá, parei. Mas, gente, travou essa merda. Eu nem vou dar pausa, porque se eu dar pausa, o arcão para também. Sério, Jô. Ei, calma, você está me machucando. Nossa, eu não quero que não apareceu ainda. Ele sabe que hoje estava melhor pra jogar. Ah, me tira da porra. De novo. Olha o que eu disse, grumpi. Ele tem uma cabeça de porco, ou de javali, e é mais musculoso do que... Ah, tá, tá. Mas a sala, tira da sala. Aí eu cliquei e agora estou esperando. Pelo menos os olhos dele são bonitos. Solte-me. Que barulho é esse? Como se... Como se imite um... Tá, é um rosnado? Eu acho que é... Eu me debati até sentir mão do forte no meu antebraço. Eu acabei de desistir. Ai, ele arrancou o seu antebraço, meu Deus. Mentira, gente, não arrancou, não. Tá. Olha as escadas de ropa. Nós passamos por várias salas até chegar em um local mais escuro e sem janelas. Era uma escadaria que parecia interminável. Mano, tu vai descer isso tudo a pé, minha filha. Você besta, desça como se fosse um tobogã. Para onde você está me levando? Para o inferno. É. É, volta. Não tem nem um espador, não tem uma escada rolante. Olha, soltou... Olha, soltou o vento... Coisa nas vento dele. Perfeito, isso não tem no amor doce. Pois é. Isso é novidade. Mano. Só sentem aqui as luzes roxas. Não tinha essas luzes roxas. Mas a gente não gosta mais para esse jogo do que é o amor doce. Olha as escadas da hora. Cara, pô. Responda, por favor. Minha pergunta foi completamente ignorada. Nós descemos e em nome dos lanches de escadas, minhas pernas estavam começando a ficar melhorias. Eu imagino só de olhar já, me canso. É. Não é nem rolante, eu só gosto. Eu falei que você desce como se fosse um tobogã, você não me ouve. Você que não ouviu. Pega um papelão e... Eu levantei a cabeça para tentar entender onde eu estava. Depois o gigante me jogou em uma... Essa... Ué, gente, cadê o próximo? Cadê o botão próximo? Aí, apareceu. Um ano depois. Um ano depois de atualizar essa média de imagem. Que eu estou vendo em nada. Nossa, ele fala tão bom. Você não mexer. Você não mexer. Você é estrangeira. Eu mexer. Eu sei índio má. Espere, você vai me deixar aqui sozinha, vai. Ué, você quer que ele faça companhia? Ele vai falar com você. Pois é. Isso de mal, hein. Deixar você sozinha. E comandar não sair. Mas eu não posso ficar aqui. Moço, você é burra. Você nunca... Você nunca viu uma ficção. Alvo que eles não vão obedecer. Você acha que ele vai dar o vida a tudo? Que amico lá. Amico lá. Ah, cogumelo. Então eu estou de descer aqui. Então você acha mesmo que ele vai... Não tem nada... Nenhuma. Volte. Só tem uma piada, Jovem. Não tem uma piada, Fian. O meu diálogo já passou. Gente. Luana, por favor. Ela vai chorar agora. Não, chorar não. Pelo amor de Deus. Será que ia fazer uma aposta? Eu comecei a perder as espécies. A única coisa que eu pude entender é que mesmo que vocês saberem onde exatamente estavam, sabiam que não era o meu mundo. Ah, vó, não me diga. Jura, você percebeu isso? Nossa, que coisa. Nossa, você é muito atento com os detalhes, realmente. Você viu uma mulher raposa, você viu um gigante e você acha que estava no seu mundo. Corpo de boi, assim, né? Com a malícia, catuia, porco, já... Eu sei lá que... Cadê o botão de próximo? Apareceu pra você? Aham. Eu era a primeira... Ué, que pra mim não aparece? Mas que merda, isso é bullying. Eu era a primeira... Eu era o prisioneiro e a gente estava trancada em uma cela assustadora. Ah, vó, não me diga dois. Ué, moça, eu não coisei ainda. Não apareceu nem o botão de próximo. Será que eu não tô gravando? No exato momento em que eu tentava me... Não tá na parte do minério. Eu tava na era prisioneira. Eu estava trancada. Tá, agora vai. No exato momento em que eu tentava me tranquilizar, dizendo que a situação não poderia ficar pior. Olha, uma sombra assustadora rapidamente direto do lago. Olha a sombra. Uma bruxa? Parece uma bruxa pra mim de longe. Moça, não diga essas coisas. Sempre dá pra ficar pior. Sempre. Eu tinha visto. Peraí. Próximo. Eu senti um arrepio percorrer o meu corpo. Alguém alguma coisa... Eu não sei se eu... Então, eu falei, ele sorriu. Ele não foi em casa. Você não tinha visto? Coisa horrível. Coisa lenda. Sai, demônio. Socorro. Eu vou usar isso como nome pra sempre. Também. Eu senti um arrepio percorrer pelo meu corpo. Alguém alguma coisa estava olhando pra mim. Eu comecei a recuar lentamente até tocar as barras da minha celda. Será que eu vou servir de lanche pra esse monstro? Olha, hein? Com presunto e bacon. Meu Deus. Ué, eu cliquei próximo. Vai travar de novo? Sério, Odaira? Sério? Sério, vai me deixar na mão? Para a minha sorte. Não, nem coitando mesmo. Deve ter falso. Pode ler. Para a minha sorte, a coisa não apareceu e está interessada em mim. Desapareceu mergulhando no lago. Ué? Ué? Meu Deus. Se ele não está interessado em mim, por que tu saiu e sorriu pra mim? Peste. Peste doido. Só pra me botar medo. Que merda. Próximo. Para. Eu já estou aqui. Peste doido. Eu desluzei lentamente. Eu desluzei lentamente pela barra fria da ação. Tremendo. Até consigo me afetar. Ah, não. Já foi, né? Já. Não, não. Eu estou bem aí. Eu estou bem aí. Eu estou exatamente isso. A cana estava gravando enquanto você leu. Eu comecei a achar que estava em um pesadelo e que iria acordar rapidamente. Mas a dor no meu braço me fez lembrar que tudo era bem real. Ah, não. Eu nem cheguei nessa parte. Eu cliquei próximo agora. Eu comecei a achar que estava em um pesadelo. Eu comecei a imaginar coisas terríveis e entrei empônico imaginando o pior. Ah, não. Eu comecei a achar que estava em um pesadelo. Oxe, moça. É, moça. Mas de novo. Pera aí. Ah, moça. Não pense em coisa ruim, não. Pense em coisa boa. Pense em coisa boa. Eu comecei a imaginar coisas terríveis. Entrei em pânico imaginando o pior. Ah, mas vai achar os coxas. Não pense em coisa ruim, pense em coisa boa. Pense no nude do crush. Pense se você já pegou seus PA na Mordoso. Sei lá. Eu não peguei. Você pegou? Eu não peguei os diários ainda. Tem que ir lá depois. Terminar o episódio. Já? Oxe, que... Ah, tá bom, então. Você tá de brincadeira. Não é nada, ainda bem. Mas já, sabe que episódio curto. É, mas eu acho que é porque é intro, né? É intro. Tá, vou voltar para a lista de episódio. Nossa, tanto sacrifício. Já acabamos. Só tem três ainda. Deixa eu até parar aqui de gravar. É, vou parar de gravar. Essa foi a primeira parte. Tá, vamos...